Se você olhar comigo o versículo 22 e o versículo 23, a proposta de ensino do apóstolo Paulo nesse texto já aparece ali bem nítida, bem clara. Ele disse assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto, ele começa falando de que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Uma figura de linguagem dupla, ele está dizendo que todas as coisas criadas por Deus estão gemendo. E nós inclusive ouvimos os gemidos. Minha esposa estava no hotel lá no momento de descanso, ligou ali um canal que vai falando sobre a natureza. E essa espécie está em extinção, essa outra está em extinção, essa está sofrendo. Tinha dois milhões de pinguins no sul da África, uma informação que ficou na minha cabeça, e agora só tem cinquenta mil. A natureza está gemendo. Está gemendo. Esse mundo está se destruindo. Essa natureza está gemendo. E ele disse com dores de parto. Mas essa segunda figura, a primeira figura é o gemido da natureza. A segunda figura é com dores de parto. E dores de parto, eu sei que as irmãs aqui que tiveram filhos e que de parto natural, sofreram muitas dores, se relacionam com isso. Dói muito. Eu lamento, não tive essa dor, mas eu tive umas pedras nos rins que dizem que chega perto. Mas as dores de parto, não as dos rins, as dores de parto, elas terminam em algo bom, algo maravilhoso. Então a figura de linguagem que o apóstolo Paulo escolheu, ela diz, a natureza está gemendo sim, mas vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer no final dessa dor, alguma coisa maravilhosa. E aí ele diz, então, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Ele seleciona um grupo. Hoje eu falei muito com pais, líderes e pastores de jovens e adolescentes no seminário que nós tivemos, se você não foi, perdeu. Falamos sobre essa questão de que cada vez mais os nossos jovens têm amizades no mundo e a diferença entre os dois grupos já não se vê como antigamente. Já não há muita diferença entre crente e não crente, já ficou meio embaçado isso. Mas é interessante como o apóstolo Paulo exclui um grupo, tira um grupo do meio dessa natureza criada. E esse grupo, ele descreve dessa forma, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós mesmos que temos os primeiros resultados do Espírito. Nós mesmos que temos as evidências claras da ação do Espírito em nossa vida. Porque o Espírito já foi nos dado, e esse Espírito está agindo na nossa vida. E essas evidências da ação do Espírito na nossa vida, nos distinguem do resto de toda a natureza criada. Esse grupo também sofre. Mas o apóstolo Paulo quer tratar do sofrimento desse grupo, que já tem o Espírito Santo, e que já vê os sinais, os primeiros sinais da ação do Espírito Santo em sua vida. E ele diz que esse grupo, ele geme esperando. Esperando, ansiosamente, nossa adoção como filhos. Essa palavra, esperando ansiosamente, no original, é uma palavra só. Mas é uma palavra formada por três palavras, uma palavra complicada de traduzir. Basicamente, ela significa a atitude, a atitude de ficar esperando no lugar de onde vai sair alguma coisa, para dar as boas-vindas. Para receber aquilo que vai sair, mais hora, menos hora. Como se você ficasse ali esperando, a porta se abrir e sair algo. O que é de tão precioso, de tão importante? Que nós estamos gemendo, que nós estamos sofrendo, mas estamos esperando algo precioso que vai sair. Vai sair a nossa adoção. Como filhos. Essa palavra é uma palavra belíssima. Ela também é uma palavra só no original. Ela indica o posicionamento como filhos. A posição de filhos. E com o risco de criar aqui uma alegorização, não quero fazer isso, mas quero dar um exemplo para ajudar você a entender. Um dos ministérios que eu fundei e acompanho. O ministério na área de ação social com crianças que são colocadas à adoção. Tiradas de famílias problemáticas ou da falta de família. E essas crianças entram em um processo que às vezes aqui no Brasil é meio doloroso. Entram no processo de adoção e às vezes demoram muitos meses. E o pior é que a criança termina sabendo, porque ela vai visitar a família que está no processo de adoção. Ou a família vem visitá-la e a criança começa a ter expectativas e começa a esperar. Os assistentes sociais dizem, vamos evitar e tal, dar expectativa para a criança. Não sabe se vai, se não vai. Mas é inevitável. E há uma expectativa. Quando é que finalmente eu vou ser filho de fato. E às vezes a criança vai morar com a família. O processo fica correndo. Até finalmente quando sai aquela ordem. É filho. Agora é filho. Herdeiro de tudo. Participante de tudo. Plenamente. É filho. Nós já estamos nesse processo. O Senhor já nos chama dos seus filhos. Mas nós aguardamos aquele dia. Onde finalmente essa adoção se completará de uma forma inequívoca. De uma forma magnífica. E nós então seremos como ele é. João disse, ainda não está revelado. Ainda não está certo como nós seremos. Mas uma coisa é certa. Nós seremos como ele é. A plenitude dessa adoção. Nós estamos gemendo. Nós estamos sofrendo. Nesse mundo. Com problemas. Com dificuldades. E tem horas que a gente começa ali com a visão cristocêntrica. da linda pátria estou. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que eu vou. Quantos se sentem dessa forma? Nós estamos gemendo. E nos dá saudade desse dia. Nos dá saudade dessa hora. Nos dá saudade desse tempo. Onde a nossa adoção como filhos será completa. E nós poderemos ficar na casa do Pai. Sem nunca nos separarmos.